Olá, acadêmicos! Seja bem-vindo à disciplina Língua Portuguesa Instrumental. Esse vídeo que você irá assistir agora fará você refletir sobre as diferenças entre tipo textual e gênero textual. Iremos abordar também sobre o gênero textual acadêmico. Lembre-se de que você não está sozinho. Mesmo à distância, podemos interagir através das ferramentas de contato que o IFMA disponibiliza aos acadêmicos. Gêneros e tipos, gênero textual acadêmico. Na unidade 2, vimos a tipologia textual, que ela está relacionada com a questão da estrutura, de como o texto se apresenta e é caracterizada pela presença de certos traços linguísticos e são agripados em categorias. Texto narrativo, dissertativo, argumentativo. De acordo com Bakhtin, gênero textual são formas padronizadas de linguagem que, por meio do uso repetido, desenvolvem claramente características reconhecíveis, quer seja em nível de questão, de temas, assunto, estrutura do discurso ou formas linguísticas e estruturais. São, em primeiro lugar, fatos sociais e não apenas fatos linguísticos, de acordo com Marcouch. Eles não preexistem como formas prontas e acabadas, mas são instrumentos globais de ação social e cognitiva, por isso eles são tão dinâmicos. Exemplo, anúncios publicitários, reportagem, ensaio acadêmico, resenha, crítica, história em quadrinhos. Enquanto o tipo textual tem propriedades intrínsecas e mutáveis, os gêneros textuais são envolvidos por esses fatores históricos determinados, pelas questões culturais, tecnológicas e sociais. Por isso que tem gêneros que são criados, novos surgem e alguns ficam arcaicos. Vamos ver, cartas, é o que nós utilizamos hoje, muito e-mail, muito mensagem de WhatsApp. Então, alguns textos somem e outros vão surgindo o tempo todo. Aqui temos exemplos de gênero textual em textos narrativos, conto, biografia, fábula. Em textos expositivos, exemplo, resumo, resenha. Em textos descritivos, temos o diário, relato. Gênero textual em textos injutivos, achamos a receita, o manual de instrução. Gênero textual em textos argumentativos, artigo de opinião, a crônica. E aqui nós temos, finalmente, o gênero textual acadêmico, que são textos escritos, produzidos, que circulam no âmbito universitário, como meio de comunicação entre professores, pesquisadores e alunos, com diferentes propósitos comunicativos, de acordo com o Sousa. Esses gêneros acadêmicos, eles podem ser orais ou escritos em detalhe. A maioria, ele precisa usar uma linguagem formal. Lembra lá do slide 1, da unidade 1, onde nós falamos diversos tipos de variação da língua? Então, ele utiliza esse registro formal. É uma terminologia também bem específica da área de conhecimento de vocês, que, no caso, é matemática, né? Dessa forma, acadêmico, eu sugiro que você faça a leitura de materiais do AVA, dentre outros materiais, que irá aumentar seu repertório cultural. Quais são os gêneros textuais acadêmicos? Nós dividimos em orais e escritos. Neste meio acadêmico, vocês irão apresentar aulas expositivas, participar de palestra, mesa redonda, dentre outros. Esses são os gêneros orais. Escrito, nós temos fichamento, resumo, resenha, memorial, ensaio, relatório de estágio, projeto de pesquisa, artigo acadêmico, dissertação, tese, livro, capítulo. Então, todos esses fazem parte de gêneros textuais acadêmicos. E você irá se familiarizar com eles aos poucos. Mas é importante que você comece. Então, jamais deixe para o último momento o seu projeto de pesquisa, o início da sua escrita, o início das suas leituras, tá? Precisa. Aconselho leituras de trabalho, de conclusão de curso, para vocês se familiarizarem com esse gênero, já que também possibilita que você tenha ideias para o seu trabalho. Então, no que esses gêneros textuais acadêmicos se diferem dos gêneros que não são acadêmicos? Eles são extremamente formais. Eles privilegiam o uso da variante padrão, escrita da língua, no nosso caso, a língua portuguesa. E eles destinam-se ao uso acadêmico, ou seja, a finalidade desse gênero é compartilhar conhecimento. E é isso, acadêmico, que você irá ser cobrado. Neste meio, é uma troca de conhecimento, as suas leituras futuras, você ganha conhecimento, compartilha. Na linguagem acadêmica, denota um conjunto de características discursivas, uma forma de usar a linguagem que tem sido adotada por especialistas para construir e apresentar o conhecimento acumulado nas diversas áreas do saber. Algumas dessas características são de caráter léxico e outras gramaticais. Aqui nós temos uma linguagem formal, uma linguagem acadêmica, para você fazer um comparativo. Muito, consideravelmente. Grande. Ah, isso é significativo. Ah, vamos reunir. Coisa. Estudo do objeto. Problema. Qual a dificuldade? Modo de fazer. Qual método utilizado? Eu vi isso. Ah, isto foi observado. Na minha opinião, os dados demonstram que... Eu acho. Ah, acredita-se. Você percebeu pela imagem que a linguagem é uma linguagem mais formal, é uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais correta, mais precisa. É um texto acadêmico que você precisa ser mais objetivo, conciso. No texto acadêmico você não pode ter, assim, enrolação. Precisa usar os conectivos para que seu texto se torne mais claro, coerente, crie a clareza. Ah, professor, eu acho que vai ser muito difícil escrever. Não, não é impossível. Se você inicia as leituras, você precisa começar. Deixe um caderno, tá? Ou, no seu caso, você não utilize outros meios, notebook, iPad, né? Deixe, então, sempre pastas organizadas, seu material com anotações. Aí, detalhe muito importante, fique muito atento à disciplina, metodologia, metodologia científica, pois você irá precisar muito para as suas produções, tá? Então, expressões que você, o que você deve evitar em textos acadêmicos? Redundâncias, né? A pessoa começa e termina, não termina, né? O parágrafo, não tem muita sequência, não tem muita progressão, não tem muita repetição. Parágrafos muito longos, parágrafos muito longos. Parágrafos que, assim, dispersam o tema total, né? Você precisa manter o foco, o foco no seu objeto aí pesquisado. Expressões da nossa língua oral também precisam ser evitadas. Acadêmico, acostume-se a usar fontes seguras para a sua pesquisa. Livros, capítulos de livros, artigos publicados, nem periódicos seguros, o Google acadêmico, então fontes seguras. Então, nós temos aqui o exemplo do gênero fechamento. Consiste em sintetizar um texto registrado de forma organizada, suas anotações, a sua compreensão do texto, destacando as informações que forem importantes para o objeto da leitura. É uma forma organizada do seu registro. Aqui nós temos o exemplo do fechamento bibliográfico, que consiste na leitura de um livro, anotando os principais pontos. No cabeçalho vocês irão olhando aí as indicações bibliográficas. E aqui nós temos o gênero resumo, que requer um planejamento, pois você irá produzir um novo texto a partir do texto essencial, do texto ali do autor, que está sendo resumido. Você irá realizar uma leitura estratégica do texto, e para isso você precisa ler uma, duas, várias vezes. Aqui nós temos como se faz um resumo. E nesse slide aqui, 16, temos o resumo de um livro, Introdução à Escrita Acadêmica. Acho que está lá no material de vocês, no aba também, ele na íntegra. E aqui está o resumo dele. Estão sintetizadas as partes principais, sem comentários pessoais, e nem transcrição de trechos do texto original, pois, no resumo, o ideal é não utilizar a transcrição original. Você vai só resumir ali as partes. Aqui nós temos a resenha, que é outro gênero, um relato minucioso das propriedades. Querido, a academia pode ser considerada como um resumo, mas um resumo acompanhado de uma avaliação crítica da obra. É um tipo de redação técnica, que inclui várias modalidades. Em geral, na introdução da resenha, o objetivo é apresentar a obra, a descrição da obra, como ela está organizada. Depois nós iremos resumir, usamos em geral a narração, resumir as partes principais, descrever ali como é que foi utilizado. E no final, usamos as partes dissertativas, nós vamos colocar ali a nossa opinião, nós vamos argumentar, iremos emitir ali um juiz de valor, segundo o estudioso Campos. A resenha pode avaliar diversos objetos, peças teatrais, CDs, então, capítulo de livro, livro, um artigo, então, o professor irá verificar, o que pode ser pesquisado, o que pode ser resenhado. Uma boa resenha, ela começa com uma boa leitura da obra, é preciso compreender muito bem um texto, a ser resenhado, a intenção é de avaliar, tá? Desta forma, acadêmico, você deve ter uma posição de leitor crítico, sem se perguntar, por que que eu estou escrevendo? É para quem esse trabalho? É para o professor? É, o que que eu já conheço sobre essa obra? Tipos de resenha, segundo Platão e Florin, pode ser uma resenha descritiva, sem nenhum julgamento, é uma resenha descritiva, né, sem nenhum julgamento, sem avaliação, e uma resenha crítica, que é, então, pontuada de apreciações. Aqui nós temos as duas definições, resenha resumo e a resenha crítica. E o próximo gênero é o memorial, tá? De acordo com Oliveira, é um documento escrito relativo à lembrança, à vivência de alguém, é um documento que aparece suas impressões, aprendizagem, seus acertos, suas vitórias, os avanços, se você quer contar ali sua trajetória, é uma espécie mesmo de autobiografia. É, no caso, esse memorial aqui descritivo, acadêmico, é necessário você descrever, analisar sobre tudo o que aconteceu ali na sua trajetória acadêmica. Pode ser que lá no finalzinho algum professor peça, né, que você faça. É, o texto é escrito em primeira pessoa, você irá falar, né, do seu eu, ah, como eu cheguei a essa graduação de matemática, é a minha primeira graduação, é a minha segunda licenciatura. Então, o memorial descritivo, ele é uma autobiografia. Ele relata, vai analisar, criticar os acontecimentos ali, sobre a sua trajetória, vai avaliar cada etapa no decorrer ali do seu curso, vai incluir também as suas ideias, suas dificuldades. Você também pode, ali no memorial, anexar fotos, tá? Pode ter o seu diário, o seu resuminho ali de tudo o que aconteceu. Sugiro que você pesquise um modelo ali de memorial descritivo. Tem toda a estrutura, tem uma capa, cabeçalho ali do curso, vem ter um sumário, o nome do orientador, os elementos textuais, a introdução, deve começar com a apresentação, sua apresentação, em seguida desenvolver o seu relato, a sua reflexão. Na introdução, ainda deve contar a estrutura do memorial, as vivências, né? O seu, lá no corpo, a descrição, o curso que você fez, os registros, Tá? Aqui estão as nossas referências. Olá, acadêmico. Desejamos a todos bons estudos, sucesso na construção do conhecimento, conhecimento e compreensão do assunto. Acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem, seu AVA, Participe dos fóruns, acesse os links com os materiais de apoio e não deixe de realizar suas atividades. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boas estudos! Desejamos! Desejamos! Desejamos!